Verde e Branco Brilhou a luz do meu cantar Que foi um raio de luar Que embalou a poesia Céu, eu fiz de ânimo durar Eu fiz de assim iluminar O universo de alegria Quando a minha joia rara Clareou Era um brilho de esperança De mudança De amor Era um brilho de esperança De mudança De amor Lua 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 desse céu azul de anil Quando o jorra tão sutil O clarão sobre a cidade Ilumina 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 a sina dos colegas E o terreiro de anil É a luz dos namorados Do ser esteiro apaixonado Quarteira das madrugadas Do sertanejo cantador E apesar do astronauta no teu chão Ainda é essa Minha doce inspiração Já foi embora Já foi embora meu luar de prata Porque é hora de alvorecer A barra fruta Cabe serenata E a lua de mel É com você Já foi embora meu luar de prata Porque é hora de alvorecer Porque é hora de alvorecer A barra fruta Cabe serenata E a lua de mel É com você Brilhou A luz do meu cantar Foi no raio de luar E embalou A poesia Céu Eu pedi a me mostrar Eu pedi a se iluminar O universo de alegria Quando a minha joia Marilho Era um brilho de esperança De mudança De amor Era um brilho de esperança De mudança De amor Doar nesse céu Azul de anil Quando o sol Aba sutil O carão Só desce da rádio Ilumina Ilumina A sina Dos poetas E o terreiro De oiô É da luz Dos namorados Do ser esteiro Apaixonado Quarteia Das madrugadas Do sertanejo Cantador E apesar do astronauta No teu chão Ainda és Minha doce inspiração Já foi embora Meu luar de prata Porque é hora De alvorecer A barra fruta Caso em serenagem Obrigado por assistir